Um dia eu saí de minha casa e voltei sem ninguém perceber Quando eu cheguei na porta da minha casa, eu escutei a minha esposa gemer Ai, ai, eu entrei logo de uma vez, o cara ficou mesmo sem ação A minha mulher estava gemendo, ai gostoso, da transação Minha mulher estava gemendo, tava gostando, da transação Mas quando eles me viram, muda de posição Minha mulher ficou rezando, e o cara chorando, com a calça nas mãos Mas quando eles me viram, acabou-se o tesão Ao cara baixo o rabo Mas quando eles me viram, acabou-se o tesão